E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, aqui está os frames do canal Juntamente com algumas coisas de uma rifa ali que o pessoal ganhou também, tá? Então está aqui o ensino enviado hoje, Luiz Carlos Borges Ah, o Caldemir ali, que foi que ganhou a rifa também E Luiz, então tem o Fernando aqui, ganhou Que era uma instalagem Tem esse Lenio Ah, não sei por que esse varulho ali, ó Tem a Janice e tem o Vinicius Fica ou para trás alguma coisa do José José, eu não achei teu endereço ali Depois manda para nós de novo ali que eu não encontrei no WhatsApp, tá? Então depois aí, trago o restante do vídeo para vocês Então galera, chegamos aqui de novo no lugar que você já conhece um monte Aqui estão as cartinhas, ó Vamos atravessar aqui e vamos lá enviar elas então Então galera, lá embaixo está o riozinho, a gente não vai lá hoje Nem vou contar para vocês onde que eu vou agora Não, mentira galera, eu vou ter que deixar no hospital lá E depois então, eu vou para casa aí fazer mais algum vídeo para vocês E aqui está os envios aqui, pessoal Deixa eu olhar no banquinho aqui, fica mais fácil de mostrar Peraí, tem um banco abandonado aqui, ó Quase que eu faço Então aqui está, ó Deixa eu sentar que vai ser mais fácil Então aqui, ó Estão os envios, ó Duas cartas registradas E as cartas simples aqui embaixo, ó Uma, duas, três, quatro Então aqui está, pessoal Tudo enviadinho ali As registradas eram para o pessoal das rifas E as outras então eram de sorteio da live ali para o pessoal, tá?